Intervenção Divina! Eu não tô tomando nada! Eu tô invencível! É, durou pouco por essa cidade. Ó o outro, lentamente, a nossa chance vai se bater. Ai. O Roduin. Ah, eu levei. Câmera, 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 câmera. Ai, também o que que eu faço aqui, velho? Isso aqui é melhor dependência dos que de tortura virtual. Laser. Mas... Bem, o alcance é um... Bem, o alcance é parecido com laser. Caralho, eu tava muito longe, mano. Ah, mano, eu vou explode, mano. Tira o Mega Fraser. Isso acontece muito, velho. Não é algo rápido que aconteceu, não. Ah, nossa, eu vou explode bater em mim e me... Ai, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu vou explode bater em mim e a personagem fechou. E ai, tipo, eu ainda tava dentro da hitbox e eu não pude fazer nada. É algo rápido que você não. O meu eu não acho que eu peguei muita não. Opa, eu peguei uma conquista aqui, sei lá por quê. Eu fiquei experimentando com... Os tempos lá, 48 segundos, 12 segundos, são os tempos básicos, tudo isso. Eu consegui pegar algumas coroas, algumas ou todas, né, mas... Eu trouxe. Ah, eu gastei a minha à toa porque eu quero usar a cor toda nisso. Ai, meu Deus do céu. Genuinamente, qual é o Stratos que o cara tava falando? Porque eu tô aqui só pensando... Eu não consegui pensar em nada além de... Ó, a gente deixou eles separados, beleza? Eu não sei se você não tem nada. 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 Eu tenho um pequeno problema com a imbecilidade minha. Ficou bem aqui? Sim. Eu vou ficar me procurando, eu tenho poção. Os dois, nossa. Eu vou ficar me procurando agora. Eu vou ficar me procurando logo pra mim. Tchau! 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 Não, não. Uma quest normal. Quest do primeiro treino de ranking. Mas está com o treasure ranking. Vou bater aqui. Ok. O cara já começa tipo... Até para sair de equipamento é difícil. Tchau! 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 Chegando no ponto que eu já aceito que vou levar. Eu só continuo batendo. Para ver se entram mais um hit ao outro. Meu Deus! Não, não, não. Chega! Vai girar a cara na minha cara. Olha só! Quem diria? Nossa senhora! Não corre! Como é? Caio? Ah, enfim. Alguém caio. Meu pleito. Meu pleito na aba dele. Dá pra beitar ele pra você fazer as coisas. Não tá no tal, acho que o Diogo caiu. Deixa eu postar o Kirin, vou postar o Kirin que voa. Caralho! O que o que a gente tá fazendo? 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 Aby, aby! Tem dois hits na cara dele. Por mim é que eu vi ele frontal dessa vez, tá ligado? Parecia aquele meme do The Rock. não quer nada, imagina que eu já bati um pouco na cauda ah, tem um rubi na cauda, nossa, não precisava não precisava mesmo caralho, que mentira pegou você? eu até virei do lado, justamente pra ele não ficar perto de você pegou, mas o modelo tava muito longe não, sim, é, tipo, exatamente, eu também levei uma dessas aqui naquela hora que eu falei deve ser o tamanho dele todo aumenta a gente aumenta o tamanho da hitbox invisível o personagem é empurrado, voando pra trás porque ele defendeu o pechan cabinhando até ele Caminhando ele é peitado Bicho, não vai ficar... Bela hora pra uma pessoa ficar tipo Nossa, que susto que eu levei E o Presidente já mirando o laser, tá ligado? Como que você encostou em mim? Eu tava nem ali Obrigado Absoluto inferno na terra E demônio, né? Eu já vi ele que tive no palco Pelo menos que ele tem muito tão bem Mas eu sinto que ele consegue dar um golpezinho bom pra... Pode nem agora, eu acho Ela impreende embaixo dela com a pegada e não está aí Quando ela entrar em furo, eu vou paralisar ela e eu tô... Ah, eu sempre fiz Eu peguei agora, não No! Tá bom? Talvez? Não, acho que não. Toma aí, velho! Calma, bicho! A gente tá quebrada, mas é mais de um que a gente com 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 a gente. Eu sabia isso, eu esqueci agora, mas eu, tipo, acho que é fácil, você pega dois vezes, a casa, você pega três vezes, eu não sei. Meu Deus, eu não vou falar nada sobre isso agora. Mas não parece que é pouco. Tá presta bem nesse negócio, né? 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 Vamos ver que logo vai dar ruim que ele tá indo lá no final. Ô, Gabriel. Eu não consigo pegar um revista agora. Eu tenho o que é muitas vezes aqui, né? Ah, tá presta bem nesse negócio. Tá presta bem nesse negócio? Tá presta bem. Nossa, é muito legal nesse negócio, né? Tá presta bem nesse negócio, né? Isso é bem nesse negócio, né? Ah, eu acho que é muito legal. Tá presta bem. Ah, tive o golpe de bola, né? Não, isso nem chega. É, olha só. Ah, é mesmo. Ele fez a tremor, velho, isso aqui. Vai ver. Tem tremor esse jogo, não, né? Tem demais de beijos. Gravius. Gravius poderia, mas eles usaram topa. Gravius que é Gravius, não tem tremor aqui. Esse é o flint das costas. Ah, ok. Quem é o Carvalho? Apera a perda. Carvalho! Apera! 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 O que é isso? Eu saiba em você uma vez e ele te levará lá pra ponta na pele É então Espera, deixa eu montar um minuto de trás. Olha bem já. Só pra ouvir o ângulo. É um ângulo bem esquisito aqui. A verdade ainda não era a final, tem mais uma. Eu achei que tivesse o Pit, mas não tem não. A animação do Cluster, ele sabe interromper. Eu vou parar de ir. O cara vai cheirar. O cara vai dar uma dança. Ele está levando o Neon bem... datinho até. facinho até, viu? Meu Deus. É... O que é que eu disse? O gás é muito legal. Ele estava pegando um gás não. O cara vai dar um gás. É isso aí! É isso aí! Vai, vai! Isso aí vem! Olha, pedimos isso aí! Vamos pegar isso aqui! Vamos lá, blávou! Vamos lá! Que porquê está a gente afundado! Vamos lá, gente! Isso aí cara é bravo, veio com a sorda enchida de dragão, velho. Muito bom velho, muito bom. Não sei se ele acelerar é script, ou é urgentemente rage. Isso aqui não era o negócio da vida? Obrigado. O que? Não, a gente vai ter que segurar daqui a pouco, por causa da barreira. Não posso ver com isso. Mas eu to dormindo com a mais ouvei esse bicho na minha vida. Esse é o último, graças a Deus. Próximo tubinho ele, dou um Dragonator e ele morre. Eu não sei quanto é HP Minion que existe com um bicho desses cá, mas... Porra! Não, você tá sacanagem com ele. O bicho tá indo embora, e a cara dele ainda tá batendo no meu boneco. Ah, não acredito no negócio desse. Agora você não morre nem longe. Eu não acredito nisso, mas é muita falta dele. Eu não Tenhova Deus! O que foi o dedo? Eu acho que ele tem um bicho. O que foi isso? É, mas eu não sei se ele com o bicho brilho. O que foi o senhor? O senhor? Obrigado.